Aí pessoal, ele tava tomando choque aqui no pé de goiaba em cima do fio, ó Eu que cheguei aqui agora e tirei, por isso que ele tava dormindo Ele tava segurando no fio Ainda tá meio tonto ainda Tá o fio aqui, ó Pegou nas duas pernas e se lascou Aí tava nessa aqui, que é positiva e negativa ali Pegou nas duas, ele tá meio tonto ainda